O que os meus filhos verão eu não sei Bem-vindos todo mundo, a casa tá começando agora O perdido é o nosso artista novo, do Rosa Flamingo Eu não sou planta, mas eu quero água Eu não sou planta, mas eu quero água Ah, o calor lá fora me deixou em brasa Ah, você não demora colocar o brasa E daqui não se pode voltar pra trás A gente quase nunca se encontra Ah, porque não marcamos lá no seu ponto G Somos só um Sejamos um E fiquemos bem Fingando os pés Semáforo Queime o ônibus O que eu sou aqui É de Coríntia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau